E aí, caminhantes, tudo beleza? Já definiu o tema para o seu trabalho? E afinal de contas, por que eu preciso definir um tema? Confira comigo depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Um tema do trabalho parece uma coisa simples, né? Mas ele faz total diferença no bom desenvolvimento do seu texto. Um tema que não tem nada a ver com o que você gosta gera desmotivação. E o trabalho, nesse caso, se torna uma tortura. Afinal, não é um assunto que você tem afinidade. O tema precisa despertar o seu interesse, a sua curiosidade e a sua vontade de aprender mais sobre o assunto. Só assim ele vai se tornar uma viagem de descoberta. E não apenas algo para cumprir tabela e terminar um trabalho que o seu professor mandou fazer. Então, é importante unir aquilo que é pedido pelo seu professor com algo do seu interesse. Mas tem que tomar cuidado para não fugir da proposta de trabalho. Ou seja, para não ocorrer a fuga ao tema. Aí vem a pergunta. Existem dicas para poder definir bem o tema? Com certeza! Então, vamos às dicas! A primeira coisa é não confundir assunto com tema. O assunto é a ideia geral daquilo que pretendo estudar. Por exemplo, automação. Este é o assunto amplo. O tema é o assunto direcionado. Por exemplo, aplicação da automação residencial em casas populares. Então, eu peguei o assunto automação e direcionei. É por isso que chamo de delimitação do tema. Ou seja, dou limites. Vai ser automação nessa situação, nesse tipo de local. A segunda orientação é verificar se o seu tema tem relevância científica. A relevância mostra se o seu tema é muito pesquisado ou citado. Isto é, se ele é importante para as pessoas. Para isso, faça uma busca na web, em sites de trabalhos acadêmicos e nas mídias em geral. A terceira dica é organizar o seu fluxo de ideias. Sim, porque as ideias vão vir de todos os lados. E você precisa decidir qual delas é a mais indicada para o seu trabalho. Ou seja, você precisa unir o que você gosta com o que é importante para ser pesquisado. Assim vai nascer um bom tema. Em nosso treinamento, o caminho da escrita, nós mostramos um método para você definir o seu tema com base naquilo que você gosta. O link do curso está aqui embaixo, na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho